A Associação de Juventude de Profissionais Chineses apoiou a Rádio e Televisão de Timor-Leste Empresa Pública com equipamentos de proteção da Covid-19. A Associação de Juventude de Profissionais Chineses entregou esta segunda-feira equipamentos de proteção à Rádio e Televisão de Timor-Leste Empresa Pública. O apoio visa facilitar os jornalistas durante a situação pandêmica. O diretor-geral da RTTLP, Daqui Belo, agradeceu a ajuda da Associação. Foram disponibilizados aparelhos para medir temperatura corporal, máscaras, luvas, produtos de desinfecção, entre outros. A instituição divide horário de trabalho em dois turnos para que previnam o contágio da Covid-19. Já alguns programas da RTTLP foram suspensos de forma provisória devido à cerca sanitária. Manuela Alves e Alessandra dos Santos, na reportagem.